E aí, pessoas? Eu sou o Igor Reis, aqui do canal 3DOS. Vídeo de hoje a gente tem trazido pra vocês uma lista tanto quanto amarga. Sim, a gente fez aqui uma série pequena de jogos que a gente não gostou. Jogos que não funcionaram com a gente. Vocês já devem ter visto o vídeo do Edu Pomper, já devem ter visto o vídeo do Edu Guerra, e agora vou fazer o meu também. Por que a gente não fala muito mal de jogos? Primeiro, tem alguns jogos que a gente não gosta, a gente prefere gravar coisas que a gente gosta, certo? Tem alguns que a gente não se sente tão imersivos, tão autoridade no assunto pra poder estar falando sobre aquilo, e a gente prefere não comentar. E tem jogos que simplesmente não funcionam na nossa mesa, por mais que a gente ache inteligente, por mais que a gente não se empolga, certo? Não quer dizer que o jogo é ruim, alguns podem até ser, enfim, mas tem gente que gosta, tem gostos completamente diferentes. Então, se tu quer ver qual é a minha lista de jogos que deram muito hate aqui na mesa, continue aí depois da vinheta. O episódio de hoje tem o apoio Land's Club, diversão inteligente. E o primeiro jogo que vai entrar na minha lista de jogos que, pra mim, não funcionaram, é o Castles of the Mad King Ludwig. Eu tive uma experiência muito, muito ruim com ele, né? Eu fui numa tabuleiria uma vez, e aí, geralmente, quando você vai na tabuleiria, e você não sabe bem o que você quer jogar, o pessoal, os monitores, te dão algumas sugestões, né? Te colocam mesmo assim. Aí me chamaram pra uma mesa, e faltava uma pessoa pra fechar, desse jogo. Cara, foi meio tenso, porque o cara que foi explicar as regras, acho que ele não era necessariamente da tabuleiria, e aí ele foi explicar as regras, e aí os outros jogadores já meio que sabiam como é que funcionava. Eu não sabia, nunca tinha visto o jogo na vida. E foi meio que assim, por cima. Ele assim, não, beleza, agora você descobre como é que funciona jogando. E, cara, isso pode estragar muito a experiência de algum jogador, como estragou a minha. Pra mim, o jogo não funcionou do início ao fim. Eu fui começando a montar, e tinha muita coisa que não podia fazer, e aí eu não sabia como que acabava o jogo, mas já tava louco pra que acabasse de uma vez. E não sabia como é que funcionava a pontuação, nada, e foi uma experiência tenebrosa. Eu sei que eu fiquei mais louco que o rei Ludwig jogando esse jogo, porque foi... Ele jogou ruim! Parte daquilo que pode estragar nossa experiência também é o hype. O hype muito grande, o hype muito exacerbado, e o meu segundo jogo foi muito por causa disso. DOF de 2018, 19, não vou saber agora a certa data, tava em promoção um jogo que parecia super inteligente, e realmente é uma mecânica super inteligente, que era o Fotossíntese. Eu comprei a caixa do jogo lá, super barato. Foi uma das melhores promoções que o DOF já teve em todas as edições, de todos os tempos que eu fui, pelo menos, né? E o jogo lançamento tava sendo vendido a 150 reais de caixa média grande. Eu, opa, vou levar, né? O jogo é inteligente, o jogo é legal, é bonito, na mesa. Cara, eu não consegui jogar nem uma partida inteira, pra te ter uma ideia. A gente jogou, eu fui jogar com a minha esposa, que ela é bióloga, e a gente não gostou nada do jogo. Falei, não, mas é só isso aqui e tal, aí tem a sombra aqui, e semente, e vai crescendo a sua árvore e tal. Tudo bem que o jogo, ele não se propõe a ter emoção, nem nada assim, mas eu não senti que tava construindo alguma coisa, não senti que tava crescendo alguma coisa, por mais que as árvores fossem crescendo de estágio, de nível ali. Eu achei um jogo bem fraco, sabe? E, realmente, naquela época, eu passei adiante bem rápido, porque o jogo era lançamento, o jogo era bonito, e tinha gente que gostava, né? E, enfim, paguei barato mesmo, e o jogo não se pagou. Ok, pro meu número 3, provavelmente vai ter gente que vai me odiar, vai ter gente que vai concordar comigo, eu não sei. Mas eu sei que eu estava muito hypado com a linha Tiny Epic, né? Os meeplezinhos pequenininhos, segurando ferramentas e armas, isso e aquilo. E aí eu pensei, eu vou pegar um desses aí, qual que eu achar mais bonitinho, né? Ah, lê do engano, cara, Eduardo, lê do engano. Um amigo meu, que trazia muitos jogos de fora, que viajava, trabalha e tal, ele trouxe pra mim um Century Golem, que tá aqui na coleção até hoje, e o Tiny Epic Quest. Ele sai o mais caro que Fotossíntese, tá? Pra vocês terem uma ideia. Mas, cara, o jogo eu achei ele muito sensual. Muito sensual. Tem, eu nem lembro exatamente como é que é as mecânicas, sei que você vai montando um mapa com cartinhas, e aí os locais que você vai parando tem ações específicas, você vai montando quests, tem um mini tabuleiro de jogador onde você tem algumas trilhas ali pra você ir ganhando coisas e tal. Mas, assim, o jogo nunca foi tudo aquilo que o hype me mandava. Então tá aí o hype estragando a minha jogatina de novo, né? Estragando a minha experiência de novo. Então fui com muita sede ao pote e passei adiante logo. Não funcionou, eu não lembro exatamente porquê, mas realmente não pegou. Não pegou. E tinha tudo pra dar certo, era bonito, tinha um tema legal e tal. É, não gostei. E depois dessa experiência ruim, eu nunca joguei nenhum jogo da linha Tiny Epic. Depois alguns amigos até me comentaram que esse era o piorzinho de todos, mas mesmo assim eu não tive nenhuma oportunidade de jogar outro, eu não tive a chance e também não tive nem a vontade de jogar nenhum outro. Meu quarto jogo dessa minha lista de ódios, Rebem, tá? Uau, como é bom falar mal de um jogo. É um jogo nacional que saiu recentemente. Sim, eu tô falando de um jogo nacional que saiu recentemente, que já tem vídeo no canal, que é um vídeo que eu fiz, tem gameplay, e a gente jogando ele aqui, certo? Um jogo inteligente, um jogo onde tinha tudo pra dar certo, um jogo que tem os componentes show de bola, mas que eu senti que faltou alguma coisa. Parece que sabe quando você lança o jogo e parece que ele não tá pronto? Foi isso que eu senti com elétrica. Tá? A elétrica que veio pela Beeple BR, a gente fez gameplay, né? Eu achei o jogo, apresentei o jogo pra várias pessoas, eu joguei com várias quantidades de jogadores diferentes pra gente fazer, entender as regras direitinho. E o que eu achei que não ficou legal nele foram duas coisas, eu já comentei até com o pessoal da editora quanto a isso. Primeiro, os tiles, eu senti que a arte deles não casou legal, sabe? A arte dos tiles parece que foi feita no PowerPoint, cara, desculpa. Parece que foi feita no PowerPoint, sabe? O negócio ficou meio... Aí você tem aqueles, os meeplezinhos de antena, de estação, e coisas bonitinhas, sabe? De poste. Cara, merecia ter uma arte mais legal nesse jogo. Certo. Ponto. O próximo ponto é o que estragou a nossa experiência jogando ele, porque eu não consegui jogar ele com a mesma pessoa duas vezes. Só que o meu irmão, que aceitou gravar gameplay comigo, porque ele aceita tudo. Valeu aí, brother. Que foi a questão da pontuação. A pontuação dele é relativamente fácil, mas ela se torna complexa e confusa durante a partida. Porque você tem que fazer uma ação de pontuar e no final do jogo dificilmente você vai conseguir fazer algum ponto passivamente. Você vai ter mais uma, duas ações ali e dificilmente você vai conseguir fechar algum ciclo mais para pontuar mais peças, entende? Então a pontuação ali eu achei que não encaixou com todo o resto que estava ficando show de bola. Então a colocação dos tiles, que tem que ser inteligente, a ideia de fazer o percurso para energizar cidades e tal, tudo estava indo tão bem até que... Parece que você está esperando aquele ápice, sabe? Para te contar os pontos, de repente, no final do jogo, mas os pontos você faz no decorrer do jogo. E eu acho que foi mais complicado do que precisava ser, porque a premissa do jogo era ser um jogo mais familiar, mais tranquilo de jogar com mais pessoas e isso acabou bloqueando algumas pessoas, porque as regras ficaram meio complexas para te conseguir fazer a pontuação. E a pontuação não é tão grande, certo? É um jogo com poucos pontos, então é fácil de tu ficar marcando, só que a gente sentiu que é difícil você alcançar uma pessoa que está lá na frente, né? E você vai pontuar ali, e aí uma pessoa consegue fazer um combo muito grande, e aí parece que não dá tempo de tu conseguir alcançar a pessoa. Enfim, esses foram os dois pontos que a gente não gostou de elétrica. Uma pena, porque realmente eu hypei um pouco no jogo e eu queria muito que ele fosse... Ah, estourasse, sabe? Mas não deu, dessa vez não deu. Muito bem, eu tenho outros seis jogos que eu separei para essa lista, mas eu escolhi somente um deles. Então, daqui a pouco a gente vai fazer uma lista número dois, porque foram várias experiências ruins que a gente teve aqui. Mas eu vou deixar aqui para o ponto final. Aqueles que nos acompanhavam no podcast sabem que eu não tive experiência legal nesse jogo, que eu não gostei desse jogo. E esse aqui pode ser o ponto mais negativo da minha lista, que é o Puerto Rico. Eu não gostei do Puerto Rico. Ele tem tudo o que eu gosto do jogo. Ele tem a questão de você fazer ali suas plantações, sua fazenda ali, tem a alocação de trabalhadores, tem alguns combos para fazer, tem seleção de ações muito interessantes, que você vai ter os personagens ali, você faz a ação, quem escolhe a ação vai fazer a ação potencializada, e os outros jogadores todos vão fazer a mesma ação, só que mais fraca. E daí, de uma rodada para a outra, os personagens que não foram escolhidos, as ações que não foram escolhidas, elas ganham a bonificação para quem escolher elas. Cara, tem tudo para dar super certo. Só que a minha única experiência com o jogo foi para duas pessoas. E eu ia, eu fui para essa partida, mais uma vez te digo, o Raik pode estragar a sua experiência. Eu fui para essa partida, esperando que ele fosse o melhor jogo de todos. E foi tipo, ok, beleza, não preciso jogar de novo. Foi isso, essa sensação, que eu saí, quando eu levantei da mesa. Eu ganhei a partida. Foi uma partida para dois jogadores, eu ganhei a partida, ganhei bonito, inclusive, consegui fazer, uns combos legais e tal. Mas foi isso, aquele jogo tipo, beleza, ok, joguei, está pago, entendeu? Então, Puerto Rico para mim não funcionou. E eu sei por que não funcionou, não sei explicar direito por que. Fazem uns 3, 4 anos que eu joguei e realmente não vi muito, não deu muito brilho, sabe? Então, esse acho que foi a principal questão de hype, de expectativa frustrada. Então, Puerto Rico, infelizmente, entrou nessa lista. Eu sei que muita gente gosta, muita gente curte. ele já esteve no top, top, top lá do BGG, da Lugopel, sei lá de onde foi, por muitos anos. É um jogo clássico, né? Merece estar lá, ele tem realmente coisas que eu gosto nele, mas para mim não funcionou. Né? E é isso aí, pessoas. Esses aí são os meus 5 jogos que eu vi muito hate, que não funcionaram aqui na mesa. Se eu fosse colocar aqui os jogos que a Mai não gostou, ah, meus amigos, aí sim o negócio ia ficar pior ainda. Bom, como eu falei no início do vídeo, a gente não fala de jogos que a gente não curte muito, que a gente não se sente seguro para falar, certo? Então, por exemplo, dificilmente você vai ver eu falando sobre um jogo sobre o ocultismo, né? Que é uma coisa que não me pega, não me prende. Então, Mansions of Madness, por exemplo, é uma coisa que eu nem me preocupo em ir jogar, porque eu sei que não vou gostar, mas por causa da temática. Pode ser um jogo show de bola, por exemplo, né? Mas não é uma coisa que me atrai. Então, a gente tenta sempre buscar algumas coisas que pelo menos casem com um pouco do nosso gosto. Tem jogos que a gente recebe de algumas editoras que às vezes não casam muito, a gente até faz conteúdo, mas a gente, bom, ah, é um jogo inteligente, é um jogo legal e tal, só que para a gente pode ser que não sirva também. Bom, se tu curtiu esse vídeo não se esquece de se inscrever no canal, se não for inscrito, clica lá, clica no sininho para não perder nenhum conteúdo. E deixa aí a tua lista, né? O que tu concorda, o que tu discorda, tá com umas pedras aí, enfim, fica à vontade, né? Dificilmente a gente vai falar mal de jogos aqui, então fica aí a nossa coleção de 15 jogos que os edus não curtiram, ou pelo menos não tiveram boas experiências. Acontece com todo mundo e você também está propenso a acontecer isso contigo, certo? Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho